Oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah Vivo! Yeah, 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 yeah Amiris, Maiani, Madame Escondo realidade, amor, pra tu não me largares Escondo coisas serias, bebe, pra tu não me deixares Obrigado a também te, mulher, é para eu te magoarê Verdades ocultadas, por mim nunca falhadas Amor, eu tenho segunda casa, tenho filhos contra a mulher Que eu só não te falhava, por medo de te perder Mas lá eu só pago despesas, dos filhos que eu fiz com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Mas agora quero que saibas Perdiste a minha confiança Me fizeste só de farba Tu tinhas outra família Por que que não falaste amor? Tu só me fizeste de farba E por trás de tudo eu te amava Vou fazer mais como é És o meu amor Continuo apaga despesas, dos filhos que fizeste com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Continuo apaga despesas, dos filhos que fizeste com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Primeiro quero que tu saibas Que eu te amo como eu nunca meninei Mas agora quero que saibas Faltei da minha confiança Oh baby, volta a confiar É o único segredo Volte a confiar, baby Mala eu só pago despesas Dos filhos que eu fiz com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Continuo a pagar despesas Dos filhos que fizeste com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela Continuo a pagar despesas Dos filhos que fizeste com ela Não sinto mais nada por ela Não sinto mais nada por ela